Olá, voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer visitou ontem à noite o Centro Integrado de Comando e Controle do Rio, o quartel-general da Intervenção Federal na Segurança Pública. Nós vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Cleide Lopes, que tem mais detalhes. Olá novamente, Cleide. É verdade, Carol. Na noite dessa quarta-feira, o presidente Michel Temer se reuniu com o interventor do Rio de Janeiro, o general Braga Neto, com o governador do Estado e com ministros do governo no Centro Integrado de Comando e Controle. No final desse encontro, o presidente Michel Temer disse que foi uma reunião muito produtiva e que ouviu relatos de atividades sociais em cursos, como, por exemplo, os cerca de 13 mil atendimentos sociais que foram realizados na Vila Kennedy. E o presidente afirmou que isso vai continuar durante toda a intervenção. Ele lembrou que não basta combater a criminalidade, é preciso também praticar gestos de natureza social. ouvir relatos de atividades sociais que estão sendo praticadas, que não basta apenas combater a insegurança, ou seja, combater a criminalidade que está sendo combatida, mas também é preciso praticar gestos de natureza social. E estes gestos vêm sendo praticados. Basta dizer, se eu formular um número, cerca de 13 mil atendimentos sociais foram feitos na Vila Kennedy. E isto vai continuar por todo o período da intervenção. No final da reunião, o presidente Michel Temer anunciou a liberação de um bilhão de reais para a área de segurança pública do Rio de Janeiro, que já está em intervenção há 35 dias. Vamos ouvir agora a fala do presidente. As necessidades ficam em torno de um bilhão de reais, que nós já estamos destinando muito proximamente. Nesses dois, três dias, nós estaremos já definindo a alocação desses recursos para a intervenção federal. Portanto, entendemos que foi uma reunião muito produtiva, as pessoas estão dedicadas a esta tarefa. Vocês sabem que tudo começou como uma espécie de laboratório na Vila Kennedy, não é? Para que depois possa ampliar-se para toda a cidade, todo o estado do Rio de Janeiro. Portanto, nós resolvemos enfrentar este tema aqui no Rio de Janeiro, mediante a intervenção cooperativa que nós fizemos com o governador Pesão. Mas também vocês sabem que nós estamos enfrentando esta questão em todo o Brasil, na medida em que criamos o Ministério da Segurança Pública e que nomeamos o ministro Raul Junho para esta tarefa, que a ela se dedica com muita intensidade. Para finalizar, eu quero dizer que nós estamos atendendo a uma das principais preocupações hoje de todo o povo brasileiro. A segurança pública ocupa o primeiro lugar nas preocupações daqueles que vivem no nosso país. Por isso que nós estamos dedicando, entre tantas atenções especiais, uma atenção especialíssima para o tema da segurança pública. A segurança pública também foi destaque na reunião entre o presidente Michel Temer, ministros e integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social nesta quarta-feira. A segurança pública foi um dos principais temas da reunião do Conselho. O ministro Raul Junho apresentou um diagnóstico da violência no país e anunciou que o governo vai editar nos próximos dias uma medida provisória para garantir a integração entre União, Estados e Municípios. Qual é a nossa lógica? É de que os recursos estarão à disposição, desde que os estados e os municípios assumam contratos de gestão, contratos de gestão, assumindo metas em termos de redução de homicídio, metas em termos de corredorias independentes, metas em termos de curso de formação, enfim, assumam uma contrapartida, porque esse é o papel da União Federal, a indução de políticas. O ministro extraordinário da Segurança Pública falou que, apesar da construção de novas penitenciárias, o déficit de vagas tem crescido. Segundo ele, o fato exige articulação com o judiciário e aplicação de penas alternativas eficientes. Há uma grande necessidade de melhorar a qualidade daqueles que nós estamos mandando efetivamente para as prisões, que devem ser aqueles que cometeram crime de sangue, que cometeram crimes violentos, que cometeram crimes hediondos. O presidente Michel Temer também destacou a prioridade que tem sido dada à segurança. Nós tomamos a segurança pública como um todo e, por isso, criamos também um Ministério extraordinário da Segurança Pública. Este não é um tema que só a União, ou só o Estado, ou só o município podem tratar. Nós temos que integrar toda a sociedade para que, afinal, se ganhe uma certa tranquilidade no país. O presidente detalhou ainda os motivos que levaram o governo a decretar intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Michel Temer confirmou a verba de um bilhão de reais para as ações do Estado, valor que, segundo ele, está de acordo com a necessidade prevista pelo gabinete de intervenção. O que acontecia no Rio de Janeiro, e nós chegamos à conclusão, que se lá as coisas desandassem, como estavam desandando, isso seria um péssimo exemplo para todos os estados brasileiros. Os conselheiros apresentaram novas sugestões ao governo nessa área, destacando a necessidade de discutir conjuntamente segurança pública e cidadania. Entre as propostas, uma comissão para elaborar uma política nacional, o descontingenciamento do orçamento e a integração de dados de sistemas públicos e privados de segurança. A interface dentro de mesmo setor é de suma importância para que as políticas possam se tornar efetivas e que nós possamos alcançar as metas que eu acredito que todos nós desejamos e porque nós estamos aqui. Apenas juntos, com esforços coordenados e bem articulados entre a União, os estados e os municípios, é que nós conseguiremos vencer o crime organizado. Como se vê, há uma perfeita sintonia entre o que são as sugestões e a posição do governo, não para o amanhã, mas pelo que já está acontecendo hoje. Hoje é o Dia Mundial da Água e aqui em Brasília continua o oitavo Fórum Mundial que trata desse bem fundamental para a nossa sobrevivência. E nós vamos direto ao Green Nation, na Vila Cidadã, local onde o público em geral pode curtir diversas experiências para aguçar os sentidos e mostrar que a vida sem água não existe. A repórter Carla Wattier está lá e conversa com a gente. Bom dia, Carla. Olá, Carolina. Bom dia. Olha, o espaço Green Nation é um dos mais movimentados, um dos mais visitados aqui na Vila Cidadã, principalmente pela criançada. Eu estou na frente de uma nave espacial, a Spacecraft, e aqui do meu lado está a Verônica Marques, coordenadora de experiências do Green Nation, e vai explicar para a gente o que a criançada vai encontrar lá dentro, Verônica. Aqui no espaço do Green Nation, especialmente nessa nave espacial, eles vão fazer uma viagem por milhões de pingos d'água, através de um rio, que é o Rio Guandu, para conhecer a maior estação de tratamento de água do mundo. E tem sido bem procurada essa atração? Bem procurada? Essa é uma das nossas maiores atrações, que tem mais público, e a gente tem aqui 57 horas de programação, nove instalações, oficinas, um monte de atividade para receber Brasília de braços abertos. Lá dentro é uma viagem de aventura, com muito aprendizado e conhecimento? A ideia aqui no Green Nation é que as pessoas pensem, vivam e sintam a sustentabilidade em todos os sentidos, através de várias experiências. Você acredita que é conhecendo que a gente aprende a cuidar? É conhecendo que a gente aprende a cuidar, mas principalmente se emocionando, porque assim a gente engaja na sustentabilidade e entende que isso tem muito a ver com o nosso dia a dia e com o planeta que a gente quer. E o que mais o visitante encontra aqui no espaço Green Nation? A gente tem asa delta, para quem quiser voar de asa delta, dá para conhecer o que acontece quando uma garrafa pet é reciclada, a gente tem sabores e sentidos, tem teatro, A gente tem navegação no fundo do mar, tem um monte de atividade para todas as cidades. Tá certo, muito obrigada pela entrevista. E só lembrando que a Vila Cidadã, esse espaço, o espaço Green Nation, vai ficar aberto até amanhã às 17 horas e quem estiver em Brasília e quiser conhecer, vale muito a pena. Eu volto com você aí no estúdio, Carol. Obrigada, Carla. Bom trabalho para você aí. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada.